Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, um inscrito do canal né, é Anselmo, Anselmo Novaes, ele tá com um telhado lá, duas águas, então aqui pessoal, ele é todo fora de esquadra, que na frente aqui ó, é 6 metros, aqui 8,60 e aqui 6,60 e medindo aqui diagonal aqui ó, dá 10 metros e 70. Então ele pediu aqui uma ajuda pra mim né, no canal aqui, ele queria uma orientação, porque aqui é tudo fora de esquadra, aí eu tô fazendo aqui o projetinho pra ele. Então, que nem eu falei né, aqui na frente é 6 metros, aqui é 8,60, que tá com diferença de 5 milímetros, aqui 6,60 e aqui na diagonal aqui ó, 10 metros e 70, certo? Então a casa é desse jeito, ela dá esquadro só aqui ó, mas aqui, aqui é fora de esquadro. Então aí pessoal, quando é assim, pessoal, lembrando que eu vou deixar o link do curso abaixo aí, certo? E vou deixar o canal do meu amigo Douglas, que a menina, ela indica certinho como vocês acessarem o link do curso aí certinho, beleza? Então vamos, vamos dar sequência aqui no vídeo. Bom pessoal, aqui ó, aqui ele dá 90 graus, certo? Então, deixa eu colocar aqui o transferidor, pegar aqui ó, olha aqui ó, 90 graus, certo? Aí aqui do outro lado aqui, deixa eu pegar aqui do outro lado aqui também ó, pra vocês verem ó, o beiral é sempre aqui ó, 90 graus. Tá vendo ó, Skybro sempre 90 graus. Agora aqui no final aqui né, que nem no caso aqui ó, esse U aqui tá dando 94, né? Olha aí pra vocês verem ó, 94,076, certo? E aqui, 87,48, beleza pessoal? Porque esse ângulo aqui é diferente desse, viu pessoal? Então por isso que dá essa variação. Bom, então vou mostrar aqui ele por cima, pra vocês verem como que ficou ó. Aqui a cumieira dá um recorte aqui em cima né, porque o esquadro sai daqui de baixo aqui né, ó. Aqui tem que ficar paralelo certinho. Deixa eu deletar aqui essas linhas aqui. Ó, aqui fica tudo certinho, paralelo né, ó. Esquadro. O ripamento acompanha a parede aqui ó, certo? Que nem aqui, aqui é 90 graus, tá exato. Mas na hora que chega aqui no último aqui ó, na hora que chega nesse último aqui, você coloca um paralelo com o leitão, certo? E o outro aqui continua no esquadro. 90 graus aqui ó. E aqui mesma coisa pessoal ó. Aqui tá 90 graus, aqui ele vem, certo? Como aqui tá fora do esquadro né, o beiral aqui acompanha certinho aqui ó, no esquadro. O ripamento segue o frechal aqui ó, os terçamentos, tudo. Aqui eu não desenhei tesoura pessoal, porque ele vai ter as paredes, então ele tem a parede cortando aqui ó. Então é fazer aí então, certo? Então eu coloquei só vigas. E essas vigas aqui tá com 1 metro e 20, não, 1 metro e 10, uma longe da outra aqui ó. Certo? E, então é isso pessoal ó. Aí agora, olhando aqui ó. Deixa eu mostrar aqui certinho. Aqui é a frente, a frente né, e lá é o fundo. Então, desse lado aqui maior ó, desse lado aqui maior, a inclinação aqui é 35%. A metade aqui ó, dá 4,30, certo? Então, deixa eu pegar aqui ó. Já tá até aqui ó, na calculadora né ó. Mas eu vou fazer de novo ó, 4,30 vezes 0,35. Igual. 1 metro e 50 e meio. Tá aqui ó, 1 metro e 50 e meio. Lembrando aqui pessoal ó, que... Tá vendo a inclinação aqui? Eu peguei aqui do eitão ó, na parte de cima, do zero ó. Por isso que deu lá, mas aqui o caiba ele tá mais abaixo ó, tá? Por isso que tem esse outro risco aqui ó, certo? Então, o ponto é aqui ó, desse ponto zero aqui, vindo até no eixo. Que aqui é a mesma distância, viu pessoal? Daqui até aqui ó, 4,30. Do outro lado aqui pessoal, mesma coisa, mesma coisa. Olha, aqui eu tenho 4,21,5. Olha aqui ó, 4,21,5 vezes 0,35 igual. 1,40 e 7,5. Aqui deu 1,47 e 8, tá? Então, é a mesma, mesma inclinação. Pegando aqui ó, do zero aqui do eitão. Ou se fosse do caibro né, que nem a diferença aqui ó. A diferença aqui é, parece que tá 11,9. Deixa eu dar um ctrl z, pegar de novo. Olha lá, 11,9. Então aqui, vai ser 1,47. Se você quiser pegar aqui do caibro né, já pra deixar com o rufo aqui, onde vai apanhar o rufo. Você pega essa medida aqui, mais 11,7. Mais, ponto, 11 e 7. Que vai dar 1,59 e 7, igual tá aqui ó. Beleza? Então é isso pessoal, é... Quando é fora de esquadro, sempre, sempre, tem que seguir aqui ó. Tem que seguir o esquadro do beiral aqui ó. Ou da parede, certo? Porque na hora que você for fazer a cobertura, a telha tem que sair certinha aqui ó. Aí, vai dar uma diferença de nível aqui ó. Né, no telhado aqui ó. Certo? Vai dar uma diferença de nível. Mas, é pouquinha coisa né. Não, não aparece. Tá bom pessoal? Então o vídeo de hoje é esse. É um vídeo curto. E daqui a um dia tem vídeo aí na prática aí pra vocês. Falou pessoal? Então, tchau, obrigado. E não deixe de dar uma olhada no link que eu vou deixar do curso aí pra quem quer aprender carpintaria. Falou pessoal. Tchau, obrigado e tamo junto.